E está um derrubado pra ninguém Eu tô falando de Jardis na Eripe O que é isso que eu vou hoje? Mulher do mundo tem compaço, não vai rolar a sacanagem Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tem mulher do mundo inteiro e ainda tá chegando mais Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tem mulher do mundo inteiro e ainda tá chegando mais Mais holandesa de foco, mais americana, amelê Mexicana na tequila, mas eu tô querendo uma espanhola Uma espanhola, um maluco em Ibiza querendo uma espanhola Espanhola, uma espanhola, um maluco em Ibiza querendo uma espanhola Mulher pra todo lado e eu aqui largando Eu tô facinho vendo em mim que eu sei ligar Eu sou patrão, vim pagar de bacana na Espanha Soltou na abandaceira, sem pensar em sair Falcão! Cercando o canelo e metendo O chave é contar espanhol Meto! Meto! Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tem mulher do mundo inteiro e ainda tá chegando mais Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tem mulher do mundo inteiro e ainda tá chegando Holandesa de topless, Adriana, tá bebendo Mexicana na tequila, mas eu tô querendo... Falcão! Solta um lamba da cera, vem pese em saideira Se quer beber eu paro, dinheiro ou idola Secando caneta e me guia, o chaveco na espanholo PART! Eto! Nós falamos! Falcão! Mulherada sem compromisso vai rolar assim Eto! Mulherada sem compromisso vai rolar PART! Mulherada sem compromisso vai rolar Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tem mulher do mundo inteiro e ainda tá chegando mais Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tem mulher do mundo inteiro e ainda tá chegando mais Mais holandesa de topless, americana de topless, americana de topless Mexicana na tequila, mas eu tô querendo... Eres lá espanhola, uma espanhola Um maluco em Ibiza querendo uma espanhola Espanhola, uma espanhola Um maluco em Ibiza querendo uma espanhola Mulher pra todo lado E eu aqui lavando PART! Tem um rei de mim que eu sei lhe ganha Eu sou patrão, vim pagar de bacana na espanha Soltou na bagaceira Já se sai daqui Se o que é dever eu pago Dinheiro ou em dólar Secando o caneto e metendo O chave é com nós espanhol Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eto! Oh, oh, oh Uh, 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 uh Soltou na pista Não devo nada pra ninguém Eu tô pagando dia de saída Eto! Eto! É bobagem Mulherada sem compromisso Vasco, vai ter a sacana Obrigado por assistir